Para o que você tá fazendo, você também para, porque você não para também, viu? Parece que tem empulga na... Para aí pra assistir. Seguinte, quero mostrar pra você agora, para o que você tá fazendo pra assistir aqui o Balanço Geral. Novidades do caso da Carla. A jovem que foi jogada da ponte 20 metros de altura. As pessoas passam pela ponte na pequena cidade e quando olham lá embaixo, encontram Carla praticamente soterrada, coberta de lama. Aqui a visão de cima, aqui mais perto. Ela está coberta de lama. Ela, a gente tá trazendo essa história desde o começo, Carla, todo mundo achava que ela estava morta, quando o resgate chega, ela está consciente e ela fala o que aconteceu. O policial pergunta, como você chama? Ela responde, Carla, o que aconteceu? Ela fala, fui pegar um IP, fui pegar uma flor e caí. O policial então fala, foi um acidente, ok? Colocam ela na ambulância, ela é levada para o hospital. Quando ela chega no hospital, os médicos examinam, chamam a polícia e falam, não foi acidente. Ela levou dois tiros, tem uma perfuração no crânio. Olha essa história. Aí quando você acha que já está tudo certo para descobrir quem foi, o médico fala, inclusive chama a família porque ela está grávida. Aí descobrem que quem cometeu isso, o principal suspeito, quem é? O namorado dela, um homem de 63 anos. Carla tem 23. Qual é a novidade agora, Gotino? O filho que ela está esperando e passa bem, o bebê, está na barriga dela, o filho não é do namorado de 63 anos, não é do Antônio, que já era praticamente um ex-namorado, porque ela já tinha avisado que não queria mais nada com ele. Só o Antônio achava que estava namorando com ela, ela não. Eu tenho novidades no caso desta jovem, que foi jogada de uma ponte pelo ex-namorado. Vamos classificar como ex. O bebê que Carla, Cristina, espera não é do Antônio, é de um outro rapaz, com quem ela já estava se relacionando. O Antônio já era passado na cabeça dela, só na cabeça do Antônio que não. Depois que ela foi agredida, ela foi, olha só, jogada de uma altura de mais de 20 metros. Sobreviveu, passou por cirurgia, tinha uma bala alojada na cabeça dela. Descobriu a gravidez e a gente descobriu agora que ela já estava fazendo planos para viver com este outro homem, planejava inclusive casamento. O problema é que o Antônio descobriu tudo. Depois de quase ser morta com dois tiros, Carla permanece internada. Durante exames, os médicos descobriram que a jovem está grávida. Carla está grávida de oito semanas, o bebê está bem, graças a Deus. Seu José Carlos afirmou ainda que sempre foi contra o relacionamento da filha com o Antônio, que tem 63 anos de idade. Por saber o histórico dele, eu não aceitei, não aceitei, e ele começou a perseguir minha filha. Carla Aparecida dos Santos, de 23 anos, foi encontrada toda suja de lama, na beira de um rio. Depois de ser resgatada por policiais militares e ser encaminhada para o hospital, a balconista de farmácia contou que havia sofrido uma tentativa de homicídio. O principal suspeito é o ex-namorado dela, Antônio Amarante dos Santos. Carla conheceu Antônio aproximadamente três anos. Ela tinha o hábito de fazer caminhada pelas ruas do bairro. Foi aí que foi abordada por Antônio. Ele sempre foi conhecido no bairro por ter uma conversa boa. Era sempre muito articulado e conseguiu levar a menina no papo. Disse que estava apaixonado, que queria ter um relacionamento com ela. Prometeu, inclusive, o emprego. Disse também que queria se casar. Mas Carla disse o seguinte, eu só me caso com a autorização do meu pai. Foi aí que Antônio esteve aqui, na casa de Carla. Ele se sentou nesse sofá junto com o pai dela, o José Carlos. Mas José Carlos não autorizou, porque sabia do histórico de Antônio na cidade. Sem aprovação do pai, Carla encerrou o relacionamento com Antônio e seguiu a vida. Há alguns meses, Carla conheceu um jovem de 19 anos. Os dois se apaixonaram e começaram a namorar. O plano é se casar no final deste ano. Para isso, eles compraram vários móveis, que deixaram armazenados aqui, neste quartinho, na garagem de casa. Mesa, sofá, muita coisa. Só que Antônio descobriu a história e passou a ficar com ciúmes. Ele entrou em contato com Carla diversas vezes. Mandava mensagens, ligava. Na última semana, ele disse que queria que ela devolvesse a aliança que entregou na época que namoravam. Ele queria a aliança entregue em mãos. Para ter paz, Carla resolveu se encontrar com ele. Ela saiu de casa na manhã de sexta-feira, por volta de nove e meia da manhã. Passou por aqui, se despediu do pai, que estava trabalhando, mas não contou aonde ia. Ela foi se encontrar com Antônio. Só não sabia que era uma emboscada. Antônio teria planejado matar a jovem. Ele é suspeito de disparar duas vezes contra ela. Carla foi encontrada caída, às margens deste rio, num local isolado. Carla foi socorrida com vida ao hospital. Chegou ao local consciente e foi submetida a uma cirurgia para retirada de uma das balas que ficou alojada na cabeça. Ao passar por exames, Carla recebeu uma outra notícia, algo que ainda não sabia. A jovem de 23 anos, que foi alvo de disparos de arma de fogo, arremessada de uma altura de aproximadamente 30 metros, descobriu que está grávida. De oito semanas. Carla e o bebê estão bem. Ela tem a vitória dela, né? Ela recebeu a vitória. O que ela passou e ficou lá e não morreu. Antônio foi preso. O revólver usado no crime ainda não foi encontrado. Mas a polícia apreendeu uma foice. O homem, que trabalhava como um caseiro numa fazenda, nega a participação no crime. Ela falava comigo direto, pelo telefone, que o pai dela não gostava de mim. A família de Carla diz não ter dúvidas da participação de Antônio. Espera que a justiça seja feita. Ele vai para a cadeia e que pague, bem pago, essa pena, que não saia tão cedo de lá. E parece que ele está num outro planeta, né? Ele não está falando nada com nada. Porque ele tentou matar a moça e aí falou... É, ela falava para mim que o pai dela não gostava de mim. O que tem a ver? O que tem a ver isso? Agora, essa moça nasceu de novo. Essa daí tem que comemorar uma nova data de nascimento. Porque o cara atacou ela com uma foice, deu dois tiros, jogou ela numa ponte 20 metros. 20 metros, a mulher cai, sobrevive, está consciente. Aí ela mente para a polícia. Mas ela tem um motivo, ela estava com medo que ela fosse descoberta, que ela fosse encontrada. Então ela falou que estava pegando uma florzinha. Só que ela já conheceu um outro rapaz, ela estava vivendo um outro romance. Ela queria distância do Antônio e o Antônio não queria distância dela. Ele falou que queria aliança de volta, ela não quis dar. Um monte de história, mas isso não vem ao caso. O importante é que ele cometeu crimes, crimes, vários crimes. E ela sobreviveu e que ela seja feliz, se recupere e vá viver com o namorado dela. A criança passa bem, daqui a pouco vai chegar o filhote dela aí.